E além do apoio ao setor automotivo, o governo defendeu que acordos internacionais precisam valorizar a indústria nacional. No dia da indústria, o evento na Fiesp em São Paulo reuniu empresários, representantes de setores produtivos e também o governo federal. Participaram também o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós estamos no caminho certo, substituindo uma regra fiscal anacrônica por uma moderna, uma regra fiscal que atende aos interesses de um país em desenvolvimento e endereçando uma reforma tributária que é mais moderna ainda, porque introduz no sistema tributário nacional um imposto de valor agregado que praticamente resolve uma boa parte dos vícios do atual sistema tributário, que na minha opinião é responsável, é o grande vilão pelas baixas taxas de crescimento da nossa produtividade. O objetivo do evento foi discutir os desafios da indústria brasileira e as políticas necessárias para impulsionar o setor. Um dos principais temas defendidos do evento foi a redução da taxa de juros. Os juros têm que cair. Em 2020, a inflação era maior do que hoje. Agora acabou de ser publicado 4,07 e em queda. E nem entrou ainda combustível. Em 2020, era maior do que essa. E a taxa Selic era 2%. O presidente Lula falou em recuperação do país para melhorar a qualidade de vida da população e da necessidade da oferta de crédito a juros baixos para os empresários. Ainda sobre juros, o presidente voltou a criticar a taxa anual de 13,75% mantida pelo Banco Central. O presidente também citou o acordo entre Mercosul e União Europeia e que a defesa das pequenas indústrias brasileiras será prioridade. A gente vai demorar um pouco mais para fazer o acordo, tudo bem. Mas da mesma forma que a França defende, sabe, de forma ardente, muito fervorosa, os seus produtos agrícolas, o seu vinho, nós vamos defender a nossa pequena indústria nessa negociação.